Alô amigos e amigas do Correio Povo, hoje vamos falar de um assunto não muito agradável de novo. Como vocês sabem, tem vindo aqui falar de coisas desagradáveis esses dias. Falei sobre o lixo espalhado pela cidade que era bastante preocupante. Hoje venho comentar a questão dos moradores de rua e agora começando o inverno, mês de junho, o inverno chegando, o inverno batendo a nossa porta. Como vocês podem ver, eu estou aqui casaco, frio chegando, todo mundo agasalhado aqui no jornal, os colegas agasalhados na rua, as pessoas agasalhadas, a gente vê. Mas nem todos podem ter esse conforto de um casaquinho para se aquentarem, para se esquentarem no frio. Muita gente dormindo ao relento, como o Correio do Povo pôde presenciar esta semana, foi às ruas à noite, a reportagem, fotógrafo, repórter, verificar a situação. Estava começando a operação inverno da prefeitura municipal. As equipes conversando com as pessoas na rua. O problema é que as equipes nunca chegam em todas essas pessoas. Não sei qual motivo, a gente tenta descobrir, mas não consegue. Moradores de rua ouvidos pela reportagem dizem que estão há dois anos ou mais nas ruas e ainda não foram contatados, não chegaram a conversar com essas equipes da prefeitura. Então, o serviço público, a prefeitura, as equipes precisam resolver rapidamente esse problema, porque o frio não espera. Está aí e é muita gente. Uma avaliação da própria prefeitura de Porto Alegre diz que são mais de 3 mil pessoas nas ruas, vivendo nas ruas, sem um local para morar, sem um local para dormir. Quando o tempo está bom, quando é calor, inverno, o início do outono, ainda passa porque as pessoas arrumam um lugarzinho aqui e ali e conseguem dormir. Mas no inverno, o problema fica mais complicado, é mais difícil. Portanto, é necessário que a prefeitura resolva esse problema. Não é possível que 3 mil pessoas fiquem ao relento. Nós temos, obviamente, abrigos, albergues, mas eles são poucos, são muito poucos. E há uma questão de regras, onde as pessoas não querem passar a noite, porque ou tem animais, ou não podem levar os seus materiais, suas roupas, seus carrinhos, que são tudo coisa importante para eles. Também temos a questão do frio. No dia a dia, é preciso colaborar com as campanhas de agasalhos, tem vários locais espalhados pela cidade, então é preciso colaborar. Tem muita gente que tem, você, eu, qualquer um de nós, tem roupas a mais, tem roupas sobrando, não está mais usando, tem que colaborar. A prefeitura tem que fazer a sua parte e nós temos que fazer também um pouquinho da nossa parte. Todo mundo engajado em não deixar ninguém na rua. Não é possível que um ser humano ainda tenha que dormir na rua. Por hoje é só, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.